Música Quem sempre foi sincero e confiar Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha uma estrela Lula lá, cresce a esperança Música Tá na mão Brasil, pegue a mão a gente Chegou a hora, vamos lá que eu quero ver Tá na mão Brasil, é Fernando Henrique Eu quero é que eu quero H, eu quero C Tá na mão Brasil, pegue a mão a gente Chegou a hora Semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que tá Música O mundo se ilumina O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo Presidente, ele sabe governar Eu quero PT, eu quero ser feliz O PT é tudo que eu sempre quis Quero PT, eu quero ser feliz PT é tudo que eu sempre quis É mais escola, mais saúde, educação Meu Brasil querido Vamos em frente sem voltar pra trás Pra seguir mudando, seguir crescendo Ter muito mais Meu Brasil novo O Brasil do povo Que o lua começou Vai seguir com o primeiro homem do povo Deixo em tuas mãos O meu povo E tudo o que mais amei Dilma Coração valente Força brasileira Garra desta gente Oh Dilma Só quem fugiu da seca Viajando num pau de arara Sobreviveu Lutou, venceu Mas nunca esqueceu Da sua Ciro, Ciro A gente quer mudança Ciro, Ciro De novo a esperança É Ciro na cabeça E coração a mil É Ciro presidente Presidente do Brasil Ciro Oh, 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 Ciro Sendo presidente Ciro Oh, 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 Ciro Yeah Quem já provou o sabor da esperança Sabe o verdadeiro valor da mudança Que o 13 e 12 a gente quer mais Nossa arma não é grito não Mas vale um livro em sua Lá na minha casa Tem um pé de esperança Tá guardado na lembrança Coração pede você Lá na minha casa Cabe um país inteiro O meu povo brasileiro Amanhã Será um lindo dia Dá mais pouca alegria Que se possa imaginar Amanhã Retrofrada a força Pra cima que não cessa